Uma coisa boa é a gente resolver questões de concursos anteriores, né, pessoal? Então, com essa ideia, eu achei interessante para cada tópico que eu estou trabalhando aqui, números complexos com vocês, a gente resolver questões também. Eu vou trazer questões de vestibulares, do Enem, tá bom? O Enem até ele está meio que deixando de lado os números complexos, mas muitos vestibulares ainda utilizam os números complexos, tá bom? Então, é por isso que eu achei interessante resolver questões anteriores desses concursos, beleza? Então, fica aí, pessoal, que a gente vai iniciar mais uma aula. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fica aí! Bom, e aqui a gente tem a nossa primeira questão aqui, que caiu na SpaceX, veja, um assunto tranquilo, parece ser tranquilo, né, e que pode ser complicado aí, dependendo do enfoque que a gente der na questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o número Z, que é dado pela divisão de dois números complexos. O primeiro aqui, ele está na sua forma algébrica e não tem... A parte real aqui é uma incógnita e a parte imaginária também é uma incógnita. Aqui, sim, eu tenho 3 e 4 real e a parte imaginária. Então, eu tenho aqui com X e Y sendo números reais, tá, pessoal? E Y² sendo igual a menos 1. Se X² mais Y², X² mais Y² é igual a 20. Então, o módulo de Z é... Então, primeiro, a gente precisa saber quem é Z ou melhor. Existe uma propriedade que é bem interessante, que o módulo de Z... Olha só, pessoal, o módulo melhor. Olha só, o módulo de um número complexo dividido pelo... O segundo número complexo, esse módulo é a mesma coisa, tá, que o módulo do primeiro, tá, dividido pelo módulo do segundo. E por que isso aqui é interessante? Porque a gente pode aplicar o módulo no número complexo que está em cima e o módulo do número complexo que está aqui embaixo, pessoal, tá? Então, com isso, a gente encontra o módulo de todo esse número aqui, beleza? Então, isso é interessante que a gente vai enxergar porque a gente calculando o módulo do primeiro e o módulo do segundo e dividindo esse valor, a gente consegue encontrar o número do nosso... O módulo do nosso número complexo Z, que é Z1 dividido pelo Z2. Tranquilo? Então, vamos encontrar aqui quem é o módulo nessa parte de cima. E por que eu escolhi isso? Porque essa informação foi dada para a gente. Olha só que interessante, né, os dados que a questão passa para a gente. Eles indicam o caminho que a gente pode percorrer. Então, olha só, eu tenho aqui o módulo desse carinha aqui, ok? O módulo de X mais Y vezes I. Então, isso, claro, né, dividido pelo módulo de 3 mais 4I. A gente já aprendeu nas aulas de módulo e isso aqui nada mais é que a raiz quadrada da parte real elevada a 2 mais a parte imaginária elevada a 2. Isso tudo, pessoal, dividido pelo módulo aqui, que também é a parte real elevada a 2 mais a parte imaginária elevada a 2. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, o que a gente tem aqui é X² mais Y², que é 20. Olha só como facilitou a nossa vida. Então, vai ficar a raiz de 20 dividido aqui pela raiz de... Eu tenho 9 mais 16, isso aqui é igual a 25, né, pessoal? Então, 20, eu tenho a raiz de 20 dividido aqui por 5. A gente sabe que 20, se eu for decompor ele em fatores primos, eu ficaria com 10 aqui, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu vou ter 2 elevado a 2, não é isso? 2 elevado a 2 vezes 5. Então, esse 2 aqui com 2 do índice da minha raiz quadrada, ele passa para fora, né? Então, eu ficaria aqui com 2 raiz de 5 dividido por 5, que é o nosso gabarito. E aí, gostou? Fica aí que tem mais. Olha essa questãozinha que caiu na SpaceX. Pessoal, vai ter um assunto que a gente trabalha com os números complexos, que é a potência de números complexos, né? A lei de Moivre, que a gente vai utilizar mais à frente. Então, mas até agora, com os conhecimentos que a gente tem, a gente consegue resolver isso aqui. Por quê? Olha só o que o problema nos diz. Sendo Z o número complexo obtido... Z é o número complexo obtido na rotação de 90 graus em relação à origem do número complexo 1 mais I. Então, rotacionando em 90 graus esse número aqui, a gente encontra o número Z. Então, primeiro a gente precisa encontrar o número Z. Depois, ele pede para determinar Z³. Então, olha só que interessante. Olha como a gente pode resolver essa questão aqui. Eu tenho... E na primeira aula, na introdução, quando a gente falou do argã, eu mostrei para vocês, geometricamente, que multiplicar por I é rotacionar o número em 90 graus. Se eu multiplico com um número complexo por I, ele rotaciona em 90 graus. Então, eu vou pegar esse número aqui, 1 mais I, tá, pessoal? Esse número, 1 mais I, e vou multiplicar por I. Fazendo isso, eu rotaciono ele em 90 graus e eu encontro, eu acabo encontrando o número Z, que o problema está dizendo aqui, tá? Então, Z vai ser 1 vezes I, que é I, e I vezes I é I², não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1 mais I. Pessoal, esse carinha aqui é o Z, tá? Só que ele não quer o Z, ele quer o Z³. Então, eu poderia fazer assim, ó, eu vou pegar Z³, que é a mesma coisa que Z², vezes Z. Concorda comigo? Por que Z²? Porque eu vou pegar o nosso Z aqui, ó, menos 1 mais I, elevar ao quadrado, e no final, eu vou multiplicar pelo mesmo menos 1 mais I, menos 1 mais I, que é o nosso Z, tá? Fica mais fácil, ó. Então, o quadrado do primeiro, que é 1, é mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ó, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é o I, mais o quadrado do segundo. E esse resultado aqui, ó, a gente vai multiplicar por menos 1 mais I, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 1, aqui vai ficar menos 2, né? Então, vai ficar menos 1, ou melhor, tem o I aqui, né? Então, ó, 1 menos 2I, então, ó, interessante, menos 2I. Aqui, eu já terminei, vai ficar menos 1 aqui também, pessoal, tá? Menos 1, porque I ao quadrado é menos 1. É isso? Então, aqui, ó, vai ficar até só menos 2I, ó. Então, olha só como facilita a nossa vida. Menos 1 mais I. Então, aqui, ó, posso cancelar. Ficou menos 2 vezes 1 é igual a 2I, é isso? 2I. E menos 2 vezes I vai ficar menos 2I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então, vai ficar mais 2. Pronto, pessoal. Então, eu tenho aqui 2 mais 2I, que é o nosso gabarito. Tá vendo que é importante a gente interpretar geometricamente essa questão de rotacionar 90 graus? Saber que multiplicar por I é rotacionar em 90 graus. É por isso que eu achei interessante mostrar isso pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá, que a gente tem mais questões aqui. Essa aqui caiu na EFOM. O inverso do complexo 2I é... Então, quem é o inverso de um número? Se eu tenho um número aqui, por exemplo, o número A. Quem é o inverso de A, pessoal? É 1 sobre A, tá? É diferente do oposto. O oposto de A é menos A, ou simétrico, né? Aí seria menos A. Mas o inverso é 1 sobre A, tá? Então, quem é o inverso de 2I? É 1 sobre 2I. Então, eu tenho um número complexo dividido por outro, né? Como assim, um número complexo? Eu não tenho ali o número 1, que é real? É, mas todo real é complexo. Então, eu tenho a divisão de dois complexos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por menos 2I, que é o conjugado de 2I, e aqui também por menos 2I, né? Lembrando que eu sempre multiplico em cima e embaixo porque eu não quero alterar o número, não é isso? Eu só estou querendo aqui utilizar um artifício aqui algébrico para eliminar esse carinha do denominador, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2I dividido aqui, pessoal, vai dar conta aqui, ó, 4 menos 4I². Só que I² é menos 1, então eu vou ficar mais 4 aqui, né? Então, eu vou ficar menos 2I dividido por 4 positivo. Simplificando aqui, ó, eu ficaria com menos I dividido por 2, que é o nosso gabarito. E aí? Tranquilo, pessoal? Fica aí que tem mais. Olha aí, pessoal, mais uma questãozinha aí da EFOM. Qual o valor de E que é um escalar real, é um número real, né? Em que a parte imaginária do número complexo, que é uma divisão entre dois números complexos também, é nula? Então, eu quero saber quem é que a gente, o E tem que assumir aqui, qual o valor de E, né? Para que essa divisão aqui torne um número complexo onde a parte imaginária seja nula. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais I, 2 mais I dividido por E, ó, E mais 2I. Pessoal, isso aqui é uma divisão, né? Então, eu vou multiplicar pelo conjugado do denominador ali, ó, E menos 2I, tá? E aqui também, ó, E menos 2I. Então, eu tenho essa divisão. Então, aqui, ó, multiplicando em cima, aplicando a propriedade distributiva, a gente ficaria com 2 vezes E, que é 2E, 2 vezes menos 2I, que vai ficar aqui, pessoal, mais 4, né? Porque vai ficar, ou melhor, menos 4I, né? Menos 4I, porque aqui não tem I. Agora sim, ó, I com E vai ficar mais E vezes I. Concorda comigo? E aqui, o I vezes menos 2, aí sim vai ficar menos 2I ao quadrado, que vai ficar mais 2, porque I ao quadrado é menos 1. Isso tudo aqui dividido por quem? Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro quadrado de E menos o quadrado do segundo, ou seja, 2I elevado a 2. Concorda comigo? Finalizando aqui, ó, organizando a nossa conta, a gente ficaria, ó, aqui eu tenho a parte real, aqui é a parte real também, já que E é real. Então, ficaríamos com 2E mais 2. Eu vou colocar aqui, pessoal, o I em evidência. Então, vou colocar aqui, ó, I. Então, vai ficar menos 4I dividido por I, vai ficar menos 4. E, ó, E vezes I dividido por I, vai ficar mais E. Então, mais E. Beleza? Então, isso tudo aqui dividido por E elevado a 2, menos, só que aqui 2I ao quadrado é 4I ao quadrado, né? 2 vezes I ao quadrado. Então, vai ficar 4I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui, vai ficar mais. Então, mais 4. Beleza? Então, olha só, eu vou organizar isso aqui para deixar esse número na forma algébrica. Como é que a gente faz isso? Vou pegar a parte real ali, ó, que é 2E mais 2, dividir pelo denominador, é isso que a gente faz, E ao quadrado mais 4, e somar com a parte imaginária ali, ó, que é menos 4 mais E. Isso tudo, pessoal, dividido aqui por E ao quadrado mais 4, tá? Isso aqui multiplicado por I. Lembrando que a parte imaginária do número complexo é essa aqui, ó, e ele quer que essa parte imaginária aqui, tá? Essa parte imaginária seja nula, tá? Seja igual a zero. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vai ter que igualar a zero. O menos 4 mais E, tá? Dividido aqui por E ao quadrado mais 4 tem que ser igual a zero. A parte imaginária tem que ser igual a zero. Se ele falasse a parte real ser nula, então a gente pegaria essa partezinha aqui, tá? Então, fazendo essa conta aqui, pessoal, multiplicando aqui, isso aqui vai sumir, né? Vou multiplicar por zero. A gente ficaria aqui com menos 4, ó, só. Vai ficar aqui, ó, menos 4 mais E é igual a zero. Então, o E, pessoal, é igual a 4. Olha só. Que maravilha, né? Então, a gente tem ainda mais uma questão da iPhone que eu vou trazer pra vocês aqui. Então, vocês estão vendo aí como pode ser aplicado, né? ou podem ser aplicados os conceitos que a gente trabalhou até agora. Tranquilo? Fique aí que tem mais. Olha só. Vamos lá pra nossa última questão, pessoal. A solução da equação módulo de Z mais E é igual a 1 mais 3I. Então, aqui estaria a nossa equação. É um número complexo de módulo. Então, é bom a gente brifar tudo o que a questão está pedindo. Primeiro, ele deu a equação e ele quer o módulo de Z. Então, ó, é um número complexo de módulo. Então, isso aqui vai me dar uma solução, um número complexo, ele quer o módulo dessa solução, tá? Então, quem é Z aqui, pessoal? Olha só. Z, a gente sabe, né? A gente não vai conseguir calcular dessa forma. Então, a gente sabe que Z, na sua forma algébrica, é escrito assim, ó. A mais B vezes Z. Concorda comigo? Então, vamos substituir aqui, ó. O módulo de Z, a gente sabe que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tranquilo? Então, isso aqui é o módulo. Mais Z, que é A mais B vezes I. Isso aqui, ele está dizendo que é igual a 1 mais 3I, tá? Então, lembrando que a parte real aqui, como eu tenho uma igualdade de dois números complexos, isso aqui é interessante, eu posso igualar a parte real. Quem é a parte real? Isso aqui, a gente já sabe que é um número real, né? A parte real é tudo isso aqui, ó, mais o A. Então, A é o número real. Então, isso aqui é a parte real e aqui o B é a parte imaginária, né? Então, aqui estaria a parte imaginária e aqui estaria a parte real. Tranquilo, pessoal? Então, ó, essa parte real precisa ser igual a essa parte real que está aqui, ó. Então, o que é que a gente tem ali? Eu tenho que a raiz quadrada de A² mais B² mais A, ainda aqui fora da raiz, ó, tem que ser igual a 1, tá? E a parte imaginária, que é B, ele precisa ser igual a 3 para que esses dois números complexos aqui, ó, sejam iguais. A gente tem uma igualdade de números complexos, não é isso que a gente viu? Então, pessoal, olha só. Eu tenho um sistema aqui onde B já foi encontrado, B3, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, na primeira equação, vou substituir ali. Então, eu tenho que a raiz quadrada de A² mais B², que é 9, não é isso? Porque B é 3, mais A tem que ser igual a 1. Então, eu já tenho até o nosso B, né? Como é que eu resolvi essa equação? Eu vou passar o A para o outro lado. Então, ficaria assim, ó, a raiz quadrada de A² mais 9 é igual a 1 menos A. Então, eu tenho uma equação aqui, racional, onde, para eu resolver ela, eu preciso elevar os dois lados, né, ao quadrado, tá? Então, eu vou levar ao quadrado para quê? Para eu eliminar com o índice aqui da nossa raiz. Então, ficaria A², vou continuar aqui, ó, A² mais 9 é igual ao quadrado do primeiro, tá? Então, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tranquilo aqui, pessoal? Então, ó, olha só que legal, né? Isso é muito bom, ó. Eu posso eliminar esse carinha com esse carinha aqui. Então, com isso, eu tenho aqui agora, pessoal, o seguinte, ó, eu tenho que o 2A, né, vou passar o 2A para o primeiro membro, é igual a 1 menos 9. Então, eu tenho aqui que o 2A é igual a menos 8 e o A é igual a menos 4. Olha só que maravilha! Eu tenho aqui o A e já tenho o B. Então, o nosso número complexo que a gente está encontrando, ele é esse aqui, ó, menos 4 mais 3I, né? O nosso número complexo aqui, ele tem essa forma, ó. Então, eu tenho aqui o seguinte, né? O problema não quer isso, ele quer o módulo desse número. Quem é o módulo de Z, pessoal? O módulo de Z, a gente calcula assim, ó, é a raiz quadrada, não é isso? Então, deixa eu só voltar aqui. A raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado e a parte real quadrada somados, né? Então, eu vou ficar ali, ó, com 16 mais 9, que é 25. E a raiz de 25, pessoal, é igual a 5, justamente o valor que está aqui no nosso gabarito. Eu sempre deixo o gabarito aqui para você tentar fazer antes, tá? Isso é muito importante, beleza, pessoal? Então, é isso que eu tenho por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta aí o vídeo, caso tenha gostado. E eu espero vocês também na próxima aula. Vou estar sempre trazendo questões aqui de vários assuntos, tá bom? Para você ficar antenado e saber como pode ser cobrado na sua prova. Tranquilo? Deixa aqui, meu muito obrigado. E até a próxima. Valeu!